Aí galera, Reinaldo King 4x4 mais uma vez com vocês e desta vez galera, como mostrei no vídeo anterior nós mostramos aqui as entradas de água né, para motorhome e trailer, que na realidade fica nessa posição assim virada para cima, certo? Tanto o modelo preto ou branco né, que é o bocal de abastecimento de água, olha lá ó Também esse modelinho que fica pequenininho para o lado de fora, certo? Que é aquele um que é para você ligar a água já direto da pressão da rua né, pressão da linha externa, certo? E quando você não vai usar a bomba E aqui galera, também a gente vai apresentar mais dois acessórios, na realidade é um acessório com duas cores tá? Que desta vez agora é aquele chuveiro externo, aquela ducha externa para trailer e motorhome, camper, barco, lanche Olha lá pessoal, que top ó, então esse aqui é o preto, certo? Vem com a chave, vou mostrar para vocês aqui já, deixa eu tirar essa caixa daqui Vou apresentar o preto e vocês vão ver também o branco tá? Deixa eu mostrar para vocês agora como que ele é legal Aqui pessoal ó, ixi Aí pessoal ó, então tá aqui Fecha Tava aberto já tá ó E abre Então aqui nós temos com misturador inclusive já ó Tá vendo, vem aqui a mangueira, vamos ver a metragem, segura lá Arthur para mim Olha lá pessoal, olha o tamanho da mangueira Deve ter mais ou menos, eu acredito que Um metro e meio de mangueira Mais ou menos um metro e meio de mangueira aqui pessoal Já com misturador, com acabamento muito bonito, olha que legal Vamos ver a parte de trás dele Ah, olha aqui pessoal, que legal ó Ó, o liga e desliga que legal da luxa, ó Visual né Então aqui é o controle de entrada e saída Ó, perdão Aqui é o controle do volume de água tá? O volume de água controla por aqui E agora aqui Ah, isso aqui para você pendurar, tá vendo? Vai colocar o ganchinho e pendurar aqui fora Aqui ó, segura aí Arthur Você vai regular aqui ó E pendurar a duchinha Olha lá Porque ela pode ficar fixa também, tipo ali Para você lavar o pé ó Como se fosse uma ducha, um chuveiro, né? Eu gostei pra caramba de ver isso aqui Mas pessoal, tá aí ó Nós temos esse aqui E agora eu vou mostrar para vocês o branco também Pode tirar a caixa Vamos apresentar o branco Para o pessoal ver Aí pessoal, esse aqui é o branco A chave tá aí Arthur Pega a chave para a gente puxar aqui Vamos ver como fica o branco por dentro Pode empurrar a chave, empurra Isso Puxa lá Não, coloca e puxa para fora Coloca a chave Vira Isso aí pessoal Olha que bonitinho o branco Então pessoal que tem trailer, motorhome Deixa eu dar uma clareada melhor aqui ó Olha que bonitinho É o mesmo procedimento Tem aqui ó Ah, esse aqui já abre diferente Tá vendo? O volume de saída de água Já controla aqui ó Aqui dessa lateralzinha E aí tem aqui ó Essa pecinha que você pode colocar aqui ó E colocar ele para o lado de fora Para você lavar os pés Para você não precisar ficar segurando na mangueirinha Que top, né? Muito legal E aí pessoal Aqui tem a conexão Que vai sair da tua caixa Tanto nesse Olha lá O preto para vocês verem ó Fica mais fácil para vocês visualizar Olha que legal galera Tá aqui os novos brinquedos aí Que tem disponível também no site Da king4x4.com.br Então nesse aqui O que vocês vão colocar lá? Vocês vão colocar Os pequenininhos lá Entrada de água Ou bocal de abastecimento E esses daqui Shower, né? Ou chuveiro Chuveiro, ducha externa Tá? Para trailer, motorhome Barco, lancha Então vocês vão procurar isso no nosso site Que vai estar disponível também Tá bom? Pessoal Dá aquele likezinho aí O joinha No vídeo Comenta o que vocês acharam Desses novos acessórios Não deixe de ativar o sininho Para receber a notificação Dos próximos vídeos Compartilhe com seus amigos E se inscreva no nosso canal Ok? Um abraço a todos E fique com Deus Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL